Isso aqui é paixão nacional, quem conhece Saveiro, quem entende, sabe o quanto é difícil encontrar um carro nessas condições. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E acabou que eu fiquei no pé deles, precisava de um carro quando alcançasse 50k de inscritos, gente brigando, conversando e tudo, consegui ficar com ela e comprar ela pra vocês. Então tá aí, Saveirinha maravilhosa, muito, mas muito nova mesmo, bandeja slim, suspensão a ar com bolsas e mangueiras em trama de aço. Olha o suave desse carro, só pra vocês terem uma noção, olha aqui. Olha isso aí, escapamento original. Ela é muito, mas muito novinha. E por isso, né, que a gente foi lá, que a gente foi lá, buscou ela e trouxe ela pra vocês. Olha o retrovisor original, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O retrovisor é elétrico ainda, velho, num carro desse, você sabe que é raro. Mini placa, grade original. Todas as peças são originais e ela é a extra protegida de verdade, né? Não é só de, como que eu falo, de mercado livre. Que muita gente vai lá, compra a etiquetinha e lança no carro. Essa aqui é de verdade mesmo, original. E além disso, ela tem todos os selinhos aqui, ó. Olha só. Que quem conhece sabe. Olha o tanto que é zero esse carro. Todos os parafusos marcadinhos, de fábrica. Ela é muito nova. E graças a Deus, a gente conseguiu comprar ela pra abençoar um de vocês. Loninha, zero. Eu não gosto muito, acho bonito deixar ela enroladinha. Então por isso que tá assim, mas ela é novinha. E tá aí. Rodas do Rally, né? É, 4x100. Pinezada, 65, 40, 18. Zero também. E, vou mostrar a interna. Vocês vão chorar. Muito nova. Olha isso aqui. Aqui na porta também, né? Como todas as peças, tem o extra protegido. Olha as marcações de fábrica desse carro. Retrovisor elétrico. Tudo funcionando direitinho, ó. Aqui tá desligado. Direito. Esquerdo. Muito top. É a chave de farol. Você é doido. E o melhor de tudo. 92.000 km rodado. Volante sem nenhum detalhe. Muito novo. Pedaleiras em aço escovado. Aparelho RD5. E, ó. Olha isso aqui. Tudo funcionando, filho. Você dá dúvida. É muito, mas muito nova. E o melhor de tudo, né? Manual. Chave e reserva. Do jeito que vocês merecem. E a gente não pode aceitar menos que isso, né? A chave caiu aqui. Olha só. E eu choro é nisso aí, ó. Todos os acabamentos perfeitinhos. Tudo no lugar. Sem nenhum detalhe. E... Já fui buscar o carro ontem, né? Já trouxe. Já joguei uma água. Passei pretinho. E tá aí. Tô apresentando pra vocês. Não vou falar que é a mais nova. A mais era do Brasil. Porque... Já falei várias vezes. O Brasil é muito grande. E tem muito carro novo por aí. Mas... É uma das mais novas que eu já vi pessoalmente. Essa aqui não tem detalhe, galera. Olha o Santo Antônio desse carro. Que isso. Anteninha original. Já lancei o adesivinho, né? Tem que representar. E é isso aí, galera. Um videozinho rápido pra vocês. Tá vendo? Entrando aqui também. Então... Às vezes vai ficar ruim o áudio. Mas... Tá apresentado o nosso novo carro. O carro que vai ser de um de vocês. E quem já quiser participar. Aproveitar a oportunidade. Assim que acabar o vídeo. Já clica no primeiro link da descrição. Que as vendas vão estar disponíveis. Liberadas pra vocês. Mais uma vez. Muito obrigado a cada um de vocês. Além de confiar no nosso trabalho. É inscrito no nosso canal. E nos ajudou a alcançar os 50k aí. Valeu demais, rapaziada. Mini placa, velho. É doido demais. A gente não pode aceitar menos que isso. Então esse é nosso padrão. E mais um carro padrão. Levi JR. Pra vocês. Valeu demais. Fica com Deus. Aguarde pro próximo vídeo. Já clica no link. Adquira seu bilhete. Que esse carro pode ser seu. E alguém vai ganhar. Como eu sempre falo. E pode ser você. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.